Eu não posso aceitar que o amor seja assim tão cruel E nem admiti que prendi pelo sentiço seu Com coisas da minha cabeça, meu desejo é viver a seu lado Por favor, eu quero que atenda esse meu chamado Somente você me consegue me deixar assim Maluco de amor que eu esqueça até mesmo de mim Seu jeito de olhar me alucina, sua voz com a minha combina Vivemos feliz e pra sempre essa é a nossa sina Quando faz amor e briga e tudo importa de carinho Depois de um abraço e uma briga vem logo o beijinho Quando amor acontece é gostoso e não desejamos As doliças se fazem difíceis como nós nos amamos Somente você me consegue me deixar assim Maluco de amor que eu esqueça até mesmo de mim Seu jeito de olhar me alucina, sua voz com a minha combina Vivemos feliz e pra sempre essa é a nossa sina